Vamos adotar as mãos e vamos adotar quem é que é digno de homem próprio Jesus Cristo, quer vir viver comigo, você é uma cruz É lá pra gente acabar, não é a ele Então, ele merece, ele é digno de toda honra, toda honra, todo louvor Vamos lá 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 Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos 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 lá Vamos lá Vamos Vamos lá 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 Vamos lá